Essa é só pra lembrar que a música prefira no seu vizinho Quer ele queira ou não, é o treto né Já me pedi um black lança, dei o papo Depois que tá na onda vai rolar um bola gata E como um homem essa puta, que maluca Chapada na onda, ela chupa e não achuca Chapada na onda, ela chupa e não achuca Chapada na onda, ela chupa e não achuca Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau Usa lança e chupa pau Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau 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 Bota que é malandra chupando atropado Bota que é malandra chupando atropado Bota o papagão buquete no sol lindo piringão Bota o papagão buquete no sol lindo piringão Bota o papagão buquete no sol lindo piringão Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau Usa lança e chupa pau Usa lanche e chupa pau Usa lanche e chupa pau Usa lanche e chupa pau Essa é a música preferida do seu vizinho Quero ele, quero ele, queira ou não Fiquei foda de novo Fiquei foda de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Já me pediu black dança Dê o favor Depois que tá na onda vai rolar um bola Vai comer o homem essa puta Que maluca A chapa dona na onda Ela chupa e não machuca A chapa dona na onda Ela chupa e não machuca A chapa dona na onda Ela chupa e não machuca Ai piranha surreal Usa lanche e chupa pau 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 Ai piranha surreal Os arranjos chupavam Ai, tiranha surreal Os arranjos chupavam 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 DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?